A manhã começou movimentada no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. Os primeiros visitantes chegaram para o café da manhã e coloriram o lugar. Enquanto isso, tinha banho caprichado para esse rebanho de Nelore. Uma ducha forte para ficar apresentável para o público que começava a chegar. Só quem pôde fugir da água fria foi esse bezerrinho, que preferiu o calor do sol. André Luiz é gerente da fazenda de Teresópolis de Goiás, que trouxe 30 animais e que rodam todo o Brasil em busca de pontuação para agregar valor de mercado. Dessa família, já saiu vaca vendida por 8 milhões de reais. Nós temos uma família, uma genética, que se chama-se Família das Viatnas. Lá a fazenda nossa é considerada a casa das viatnas. É uma família que já deu recordista mundial de preço. Então, é uma família consagrada no Brasil hoje. Essa família veio pela primeira vez na pecuária de Goiânia. A avó do Cauã conta que o passeio foi feito especialmente para o neto. Então, a gente ensinar para ele o que é uma vaca, o que é um boi, né? De onde vem o leite, né? Então, acho importante trazer ele para ele poder ver. A 76ª edição da Exposição Agropecuária de Goiânia Começou na quinta-feira com o show de Israel e Rodolfo. E na manhã dessa sexta, teve solenidade de abertura com produtores rurais e autoridades. Para receber os convidados, sertanejo raiz. Hoje eu vou na sua casa E espere o portão O vice-governador Daniel Vilela falou da importância da festa para o Estado. É um momento e uma oportunidade para os prestadores de serviços, as indústrias apresentarem aí os seus equipamentos, os seus produtos e ao mesmo tempo os nossos produtores terem acesso e poderem ver aí de perto o que há de mais avançado tecnologicamente e ao mesmo tempo também de promover e levar o conhecimento daqueles que não são do setor mas que sabem da importância do água para o nosso Estado, conhecer e claro, a parte de entretenimento também que é sempre importante para a nossa sociedade. Depois de três anos, a pecuária voltou em sua melhor forma com leilões, rodadas de negócios, parques de diversões e também grandes shows. A organização espera receber cerca de meio milhão de pessoas nos dez dias da festa e movimentar cerca de 50 milhões de reais. Um evento como esse, ele movimenta toda a economia do nosso Estado não só com os negócios que são gerados dentro do parque mas desde a compra de uma bota, uma compra de um chapéu os hotéis que ficam todos lotados empregos durante a organização do evento durante a realização do evento e posterior com a desmontagem de tudo isso algo em torno de 2.500 a 3.000 pessoas são envolvidas nesses trabalhos. Eventos como esse são uma oportunidade dos produtores visualizarem toda a parte de tecnologia também foi preparada uma extensa programação artística e é o momento de nós congregarmos todo o setor produtivo. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ressaltou a importância econômica de ter uma festa como a pecuária na capital. É onde reunimos aí uma camada de pessoas do setor produtivo do agronegócio do Brasil inteiro e para mim é uma grande satisfação poder participar de um evento como esse trazendo aí de volta essa grande festa e que faz aí a punjanta da nossa cidade de Goiânia são 10 dias de festa, são 10 dias de grandes shows são 10 dias de grandes negócios e Goiânia, a capital, ganha também com isso trazendo aí o agronegócio, o fortalecimento do agronegócio do estado de Goiás.